Boa noite, meus caros. Nós somos quinta-feira e, como toda quinta-feira, eu tento obter que um grupo se forme para vir regularmente assistir a uma pequena conferência de osteopatia. Essas conferências são destinadas a apresentar os elementos de osteopatia de uma maneira sintética, que significa que você não precisa ter um nível muito elevado de osteopatia para poder seguir essas conferências. E, globalmente, eu tento explicar da maneira mais simples que possível as ideias, as técnicas, tudo o que vamos fazer. Para isso, hoje vamos nos interessar ao aspecto do cérebro, essa aula vai durar certamente dois encontros. A ação das suas mãos sobre o crânio e sobre as estruturas que são por baixo. E eu vou começar, como sempre, com as ideias super básicas a respeito da osteopatia, que são equilíbrio mecânicos, equilíbrio de fluídos, equilíbrios nervosos. Do ponto de vista mecânico, isso se chama a tensigredade. Então, vamos começar com uma apresentação que vai me ajudar, que vai me guiar para fazer isso. Por isso, eu vou share my screen, my desktop. E no meu desktop, eu tenho isso. Eu vou me interessar no osso central. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com essa questão do osso central. de maneira simples. Então, isso é minha cara e minha famosa gravata, que eu utilizo isso quando eu dou um curso. Então, eu vou começar com essa história. Toda civilização, toda civilização tem mitos. E o mito que são mais utilizados aqui no nosso mundo ocidental são os mitos da Bíblia. Então, o mito principal é o mito do paraíso perdido. O mito é que teve uma época maravilhosa, que tudo funcionava bem, que tudo era ótimo e bruscamente chegou uma catástrofe e as coisas começaram a ser muito ruins. Olha lá, o mito habitual no mundo ocidental é o mito, o famoso mito do paraíso. E no París, mesmo no paraíso, tem regras. Tem regras, como numa conferência de ossobastia. E numa das regras não foi respeitada e chegou de uma impossibilidade de ficar nesse paraíso. Então, nesse momento, a pergunta é feita, mas vocês enfrentaram a regra, a regra que era da árvore, do conhecimento, não tem muita importância. e o que é interessante é que cada um dedura o outro. O Adão, ele dedura a Eve, dizendo, ah, não é minha falta, é a falta da mulher. A mulher fala, não é minha falta, é a falta do serpente. E até o serpente fala, não, não, não é minha falta. Ele mostra com o rabo, que é a maçã. Então, eu utilizo isso para começar a abrir uma conferência, dizendo que vocês, alunos, são absolutamente responsáveis do seu nível de conhecimento numa escola. O professor pode ser o melhor do mundo, pode fazer de tudo, de tudo, de tudo, se você não se responsabiliza e não culpa as apostilhas, não culpa, ou vídeo, não culpa, a escola, não culpa, ou coffee break, não culpa, a pandemia, não culpa, enfim. O dia que você vai parar de culpar alguma coisa que não é da sua responsabilidade, você vai fazer um progresso. Por isso que eu utilizo essa imagem. Então, eu vou falar um pouco de contato com o crânio. Eu entendo que o contato com o crânio pode ser um contato com pequenos crânios, novos. O contato não é isso. É bem claro que o contato não é violento. A osteopatia certamente não é isso. É a imagem de pacientes que passaram nas manchas de osteopato, de quiroprato, que foram muito mal formados. E a coisa mais importante a entender é que tem alguma coisa absolutamente milagrosa no contato. Aqui é uma representação linda do contato divino com Adão, justamente. O contato, ele tem muito mais significado do que unicamente a pressão que você efetua, ou o calor da sua mão, tem todo o significado importante. Lá você tem um bom exemplo do contato que é adaptado à questão do bebê e a autonomia. É importante entender que esse contato é uma coisa muito mais sutil. Lá você comunica, comunica, na verdade, com um pequeno ser livre dentro da barriga e que percebe muito bem a voz da mãe, mas também a voz do pai, a voz que são ao redor, as vibrações e o calor. Sim? O contato pode ser isso também. O contato com o bebê depende das condições que eu não vou muito explicar aqui. Depende das condições de passagem do bebê à dentro da sua pele. Mas o que... Simone, tem que desligar seu telefone. O que me interessa... Ok. é que nós vimos um pouco do ponto de vista espacial como se transmitem os esforços e o contato. Então, você tem diversas maneiras de ver essas continuações. Continuação... Lá são as continuações apresentadas por o italiano, o Scotto, o Myers, que apresentam uma continuidade adentro da pele. Mas o que me interessa é muito mais quando a gente vai falar do osso escenoide e que o corpo é submetido a torções. Lá você vê muito bem a necessidade quando você anda de criar torções entre as cinturas, o que a gente vê muito bem nesse desenho. Você vê bem a oposição das cinturas. que é um pouco melhor mostrado dessa maneira. Na verdade, a oposição significa torção entre a cintura pélvica e a cintura. você tem a musculatura, os elementos que são importantes a entender para explicar a questão da postura e os enrolamentos das fibras que você vê são enroladas em espiral, a parte anterior. enroladas em espiral significa que tem duas rotações opostas, significa que é uma torção. O dilema é que a biomecânica humana é uma biomecânica de non-estabilidade que é totalmente, constantemente corrigida pelo sistema nervoso. Nós temos um sistema nervoso super sofisticado ao nível do cérebro que permite manter a posição irrete que é um pouco complexa, mas é essencialmente o controle nervoso. A pélvica também é instável. A região lombar que é a região problemática para nós que somos em pé, ela é equilíbrio entre um grupo de músculos que flexiona para frente e um grupo que flexiona para trás. E a combinação desses dois músculos vão criar criar uma translação anterior ou uma translação posterior da coluna lombar. Ou se você prefere, você fica em cima do seu centro de gravidade, do seu apoio no chão, utilizando o fato de fazer uma translação anterior ou posterior da pele. exemplo de enrolamento. Lá eu vejo só o tronco, mas é um enrolamento também nos braços, nas pernas, os músculos são colocados em enrolamento ao redor dos ossos. Olha, lá, uma imagem super clássica. Olha, lá, essa é a falar dos contatos. Lá, eu vou passar um pouco, isso, não é, quando a gente fala de contato também, tem um contato que não é um contato unicamente manual, mas que é um contato de função, entre o papai e o bebê. um contato que é a educação. Então, para entender o que nós vamos fazer, seria importante repetir que o corpo está feito com dois tipos de tecidos, tecidos duros e tecidos moles. E aqui, você tem um corte de uma perna e você vê bem que tem toda uma série de separações que constituem como um esqueleto de tecido chamado mole, mas que tem uma função estruturante que vai ficar ao redor dos músculos que se chama o epimisium que vai ficar ao redor de cada conjunto de feitos de músculos que se chama o perimisium e lá você tem pequenos túneis que vão manter uma ou duas ou um pequeno grupo de fibras que se chama túneis endomisiais. na verdade esse corte deveria ser representado assim toda essa parte e a parte óssea que você vê você vê o osso e que você vê eu acho que você não consegue ver mas eu acho que eu tenho uma imagem para mostrar anotar no remote control more chat não opa não sei como fazer isso eu vou explicar isso um pouco melhor com alguns pequenos desenhos e nós voltaremos daqui a um minuto a essa explicação stop share yes voilà consegui agora eu vou tentar comunicar para poder desenhar um pouco com meu com meu iPad yes yes e nós vamos chegar numa página branca sobre o qual eu vou poder desenhar o que eu expliquei então nós vamos falar de crânio e vamos falar de esfenóide mas quando a gente fala de crânio eu começo a falar eu te mostrei aqui o corte de um de um presunto vocês estão acostumados a ver isso isso seria o osso e isso seria o conjunto dos músculos então nós aprendemos na sopatia ou na fisioterapia você sabe que tem alguns músculos mas nada mais na verdade você deve entender muito bem que músculos e ossos não são capazes de se submetir ao mesmo tipo de esforço isso é feito para resistir à compressão e isso é feito para resistir e criar tensão não tem nada a ver a compressão é um esforço de duas forças que são opostas e centrípetas enquanto a tensão é um esforço de duas forças que são opostas e que são centrífugas não é exatamente a mesma coisa e a mesma o mesmo tamanho físico e uma força aplicado a uma superfície a unidade internacional é chamado o pascal hectopascal ou pascal etc quando a gente fala de pressão de tensão a gente utiliza a unidade na verdade no desenho que vocês viram vocês viram que a gente deveria representar os mas também toda a separação assim de músculos que são uma série de elementos que representam como um segundo esqueleto que está colocado em tensão e tem que ter um equilíbrio entre compressão e tensão que é chamado esse equilíbrio e o equilíbrio chamado de tensão e seguridade vou dar alguns exemplos simples que você entende bem se a gente fala de nível mais simples do mundo de tensão e seguridade ao nível biológico a gente fala de uma coisa chamada uma célula o que é uma célula uma célula é uma pequena unidade biológica que vai comunicar com o mundo externo ele vai trocar água e ele vai trocar trocar eletrolitos utilizando assim diversas concentrações e essa se chama a pressão cosmótica eu espero que você entende que lá eu falo de pressão ou compressão que é a mesma coisa e lá você tem uma membrana que está relacionada você entende que se a pressão aumenta demais adentro da célula a célula vai explodir e se a pressão interna não é suficiente você vai ter uma célula que vai ficar assim e que não será funcionais eu gostaria de te ajudar a entender que por exemplo nossa vida depende você vai morrer em alguns minutos se você não tem mais possibilidade de transmitir oxigênio para seus tecidos isso é feito através de uma reação química e transportado por uma coisa chamada emacias as emacias tem um disco um disco com uma pequena depressão no meio tem uma forma muito especial essa forma e as proporções são feitas para que quando elas passam num tubo pequeno que se chama uma arteriola essa é feita para que elas conseguem bem deslizar uma em cima da outra para não criar engarrafamentos e a doença hiper clássica para falar de equilíbrio é a famosa doença que se chama drepanocitose no qual as 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 emacias não tem essa forma com uma pressão suficiente adentro elas têm uma forma assim um pouco irregular e essa forma você entende que essa forma é super capaz de criar engarrafamentos acúmulo disso é uma doença típica da população negra essa vai criar essa coisa aqui vai criar engarrafamento isso não vai criar repito uma célula para dar um exemplo uma célula é um equilíbrio de pressão interna regida pela pressão osmática que é a concentração dos eletrolitos e aqui você tem uma tensão de membrana que é necessária para que a célula seja funcionária eu te dou um exemplo muito simples das emacias que tem que ter uma certa forma é trepanocitoso que é uma doença muito frequente essas pessoas têm engarrafamentos nas extremidades e tem problema de pele tem problema de necrose tem problema de venose ou perdão etc então se a gente fala de uma maneira um pouco mais sofisticada de tem seguridade quando você visita o seu médico ele vai te falar meu amigo você tem uma excelente pressão sanguínea isso é a pressão da cistola são 12 centímetros uma coluna de 12 centímetros de mercúrio e isso é a diastola se você fala com ele eu tenho 15 ou 10 ele vai te falar vai ter um problema e como que isso se regula se regula porque adentro de um tubo chamado uma artéria que possua fibras musculares na túnica que são assim organizadas assim se entende e também fibras circulares essas fibras musculares são controladas por um sistema nervoso autônomo e adentro aqui você tem o sangue bom sejamos claros tu tem o equilíbrio entre a compressão que é feita pela quantidade de sangue e da tração que é feita pela túnica isso tem que ter um equilíbrio que você vê aqui isso é um equilíbrio normal se você tem um outro valor ou você desmaia ou você vai fazer um AVC então esse equilíbrio o médico que vai trabalhar sobre esse equilíbrio ou ele vai melhorar a situação diminuindo a quantidade não de sangue mas de líquido se a pressão é aumentada e por isso ele vai dar um diurético sim? lá tu perde tu vai fazer tu vai urinar e tu vai perder uma quantidade disso ele vai também falar que a partir de agora o o o sal você vê o sal tu evita porque o sal vai aumentar a concentração e vai atrair a água do sistema pericircular então você vai meter a pressão então isso é uma das soluções uma das uma das soluções é evitar depois você tem a solução mais simples é de trabalhar com o sistema nervoso autônomo de dar medicamentos para baixar a tensão baixar o tônus do sistema nervoso isso é uma solução e se chama o beta blocante e muito melhor você tem uma solução super legal que se chama um osteopato que sabe trabalhar e que é de dar um suporte psicológico um suporte de respiração para utilizar a estimulação do sistema nervoso essencialmente o sistema nervoso parasimpático isso se faz com acalmar as técnicas de relaxamento etc ok então lá eu te dei um segundo exemplo de equilíbrio entre tensão e compressão que tem mais a ver com seu trabalho terceiro equilíbrio que vocês vão entender facilmente se você desenha esse animal estranho que se chama homem se você desenha isso você observa que ele tem os ossos alinhados com uma situação hiper não está está e você entende que o centro de gravidade dele está um pouquinho na frente depende se tem muita barriga um pouco na frente você entende por causa disso a reação por causa disso a reação do chão que eu vou colocar em rosa a reação do chão é aqui e o peso ele chega aqui e lá você tem uma coisa típica é uma força separada por uma certa distância isso se chama um torque um torque flexor isso tem tendência de fazer cair pela frente e você entende bem que essa vai ter tendência a rodar assim seja bem claro para todo mundo ninguém desmaia caindo para trás todo mundo desmaia ou se você está cansado você cai pela frente porque tem um desequilíbrio anterior tem também um desequilíbrio anterior no crânio que a gente vai ver daqui a um minuto portanto o que impede de cair pela frente vai ser e vamos focar o decor vai ser um conjunto de músculos que são posterior os isquiotibiais e esses músculos que vão ser e também toda a musculatura que você tem aqui a musculatura posterior isso vai criar a possibilidade de fazer o movimento oposto de manter um equilíbrio entre esse torque anterior que é devido à posição do centro de gravidade um torque e flexão é de conseguir fazer uma coisa séria feita pela tensão constante dos músculos em tors de extensão então para conseguir ficar em pé você tem bem um equilíbrio entre o equilíbrio entre os os que são comprimidos e os músculos que são tracionados comprimidos são os os e os músculos são eles que tracionam você tem que ter um equilíbrio legal se não se não você tem uma escolha se não você está torto etc é um bom exemplo a biomecânica humana é isso vamos chegar daqui um minuto no crânio porque eu preciso explicar isso ao nível do crânio para entender bem no crânio o crânio a gente tem a imagem um pouco forçada de uma de uma caixa fechada sobre o quarto tem por baixo uma mandíbula ok uma uma as suas nasais os olhos você tem essa imagem de uma pessoa de uma coisa fechada mas não é tão simples porque aqui você tem a boca assim a mandíbula não é tão simples na verdade os ossos primeiro são ossos que são separados por suturas essas suturas são capazes de movimentos de descisamento etc segunda coisa não é unicamente uma como uma bola feita de os ossos com alguma estrutura que você tem em diversos lugares e também uma estrutura que tem adentro tensões de membranas eu vou explicar o que são as membranas quando você olha um crânio visto de cima que você corta aqui imagine que o nariz seja assim que os olhos são assim você tem globalmente uma situação em X um reforço em X essa parte é uma parte vou simplificar um pouco tudo porque se não vai ser super longa essa parte que eu desenho em preto é um reforço muito grande que vai na direção das mastoides que você vê aqui e que vai conter todos os aparelhos internos a orelha interna e essa parte anterior que eu vou desenhar em azul e essa parte são as asas de o ossos aqui você vê essa aqui não consegui que tem uma asa pela frente repito aqui você tem uma asa uma asa grande asa do escenóide e atrás você tem o que se chama a zona petrosa o ossos e o temporal vamos falar bastante agora de temporal e de escenóide essa estrutura você vê que já é um elemento que complementa a ideia que você tem uma coisa redonda só com o cérebro por dentro você tem na verdade essa primeira estrutura mas a segunda estrutura que é parecida como o que eu expliquei da perna a segunda estrutura é que se você representa um crânio visto de frente vou te representar os olhos da pessoa para que você entende bem você tem uma estrutura dentro que é vertical que separa o lado esquerdo do lado direito e que se termina sobre um pequeno ossos interessante que é entre os olhos essa estrutura se chama foice e o osso que você vê entre os olhos se chama o etamoide e o etamoide é a parte superior de uma coisa bastante interessante que tem uma separação no meio que se chama as forças nasais que eu vou te representar assim yes ok lá você tem a boca da pessoa para baixo então você tem uma segunda coisa a entender você tem mais ou menos nesse nesse nível você tem uma coisa aqui que permite escutar os concertos de música e essa que levanta mais ou menos até esse nível aqui tem uma pequena coisa assim e que mais ou menos mais ou menos há um nível da base um pouco mais alto que a base do crânio eu lhe lembro que isso é a mandíbula e que o crânio ele ele faz isso a base do crânio é essa linha para apresentar de rosa para simplificar a calvária é isso yes é isso globalmente lá eu devia ter pego um outro corpo é isso globalmente essa essa e a mandíbula que é uma coisa mais isso ou não algo que é bastante interessante a entender é que há um nível mais ou menos dessa dessa vou fazer de preto há mais ou menos o nível dessa orelha aqui tu tem uma outra membrana que vai delimitar um espaço por baixo dela no qual você vai ter atrás os dois elementos do cerebelo por isso que isso se chama a tenda do cerebelo portanto escuta bem essas duas membranas são os elementos que são colocados em tensão para tensionar os ossos do crânio então de novo nós temos um equilíbrio entre os ossos que são em situação de compressão e as membranas ou as meninges que são em situação de tensão e esse equilíbrio é super importante a montar e por que é importante a montar porque esse conjunto esse conjunto de membrana representa uma perspectiva uma membrana aqui são três quartos por trás lá tu tem uma outra membrana aqui isso é a voz isso é a tenda tenda isso continua um pouco por baixo assim e isso vai se continuar com uma coisa que vai por baixo até até o famoso sacro isso é a base do subati crâniano crânio ou sacral a comunicação por uma transmissão de uma coisa que se chama dura mater que vai fazer comunicar o crânio e as membranas com o resto então lá seja bem entendido esse aqui tu tem um osso que eu já expliquei atravessado aqui que está entre os olhos e esse osso é a parte superior das fossas nasais esse osso é o famoso etamoide e atrás disso aqui você tem um osso um osso que vem contra essa região que se chama o esfenóide e sobre ele se amarra aqui a tenda a tenda se amarra aqui sobre o esfenóide uma coisa que se chama o processo o processo clinoide anterior mas não importa está bem claro então repito repito aqui você tem lá essa parte do desenho as meninges ou as membranas membranas a foice e a tenda ligado com os dois osso importantes que é etamoide e esfenóide e a comunicação com a dura mater por que que tudo isso me interessa porque eu espero que agora você entendeu que globalmente visto de frente se você tem alguém que está aqui você entende bem que aqui você tem um osso entre os dois que delimita aqui uma coisa interessante que são as fossas nasais e bom e embaixo você vai ter a boca e a famosa mandíbula e lá você tem o crân que é aqui globalmente a aurélica que é aqui e aqui a esse nível você tem a foice aqui foice e aqui a tenda nós vamos trabalhar com toda essa coisa ver as relações da foice e da tenda com o osso esfenóide último desenho para entender o que eu vou explicar agora e depois eu posso passar de novo a apresentação o crânio é constituído de um osso posterior occipital que se associa com um osso que tem uma forma de conter uma pequena coisa que aqui é uma glândula hipófise muito importante e na frente você tem um outro osso portanto aqui você tem o esfenoide você tem o etnoide e aqui você tem o occipital e o o que é importante anterior porque a gente vai falar disso daqui a um minuto é que essa articulação aqui é chamada articulação esfeno basilar e a gente vai trabalhar todos esses elementos esse conjunto de elementos que são utilizados para poder trabalhar os patricianos eu volto agora a minha apresentação e eu vou share screen of my desktop yes and we are um não sei bem aonde que passou essa coisa deve ser assim yes ok então lá ok eu expliquei isso comprimido e o famoso esfenoide representado de uma maneira muito mais clássica você entende que tem a parte central e o corpo e as asas laterais vão ser palpáveis de lado e embaixo você tem processos que vão para os músculos finos da mastigação os processos pterigoides aqui você vê a posição no espaço desse osso não sei se eu consigo mostrar uma coisa não sei como mostrar essa complicação não como que eu consegui fazer isso stop share desculpe eu vou tentar ver se eu consigo se eu consigo screen sharing não sei se eu consigo não sei se eu consigo tudo bem voltamos na imagem precedente lá você vê a imagem lá você vê a posição você vê bem que ela vai se colocar no osso que está entre os olhos está bem claro lá em azul é o que a gente consegue tocar desse osso lateralmente que é o que se chama asas e aqui você vê uma imagem à direita desse osso escenoide lá você tem a sequência que eu expliquei do osso occipital que é cor lilás do osso escenoide que é de cor amarela e do osso etmoide que é cinza você vê essa sequência e você vê bem que esse osso etmoide tem uma lámina que desce para baixo e que separa as duas narizes e que na verdade entra em comunicação na verdade comparado com o que eu vou explicar daqui a um minuto isso é a imagem externa isso lá são as fósseis nasais que eu vou explicar um pouco melhor o desenho e aqui as fósseis nasais eu preciso de novo reexplicar isso com o desenho vamos lá eu preciso explicar com o desenho iphone yes screen memory yes a gente vai nessa representação é importante ver uma representação simples dos elementos para conseguir bem se representar o que a gente vai fazer o que deve ser entendido é que as membranas as membranas na verdade a membrana é um desdobramento interno da dura mater o que é a dura mater a dura mater é uma enorme estrutura facial que vai do crânio até o sacro e que vai se continuar com os perineura com todo o sistema nervoso periférico simplifique inserção aqui e S2 inserção aqui e aqui geralmente no crânio e aqui as dois membranas que eu expliquei aqui e todo o longo da coluna não tem inserção a única inserção que tem que pode ser trabalhada é o fato que o fato que essa dura mater se transforma em um perineura para o nervo que vai por exemplo sobre o músculo então você entende que os movimentos da coluna vão estirar essa dura mater e a famosa técnica que a gente utiliza que os pessoas utilizam com esses famosos testes que todo mundo faz que se trata se coloca a pessoa assim numa mesa se você força aqui e se você força aqui tu entende bem que tu vai estirar enormemente a dura mater você vai ver os nós sobre o coa a dura mater não desliza muito bem e não desliza muito bem geralmente é nesse lugar aqui esse lugar que é chamado o forame intervertebral então essa essa é para falar das membranas e as membranas da dura mater são como todos os sacos que nós temos do corpo pericardo enfim todo o resto essas membranas são feitas de duas membranas uma externa e uma interna e a interna do crânio ela vai ter um desdobramento assim ela vai ter um desdobramento assim e esse lugar esse pequeno triângulo que eu fiz aqui e todos os conjuntos vão fazer depois o que vai ao longo da coluna e esse lugar vou colocar isso de azul esse lugar é feito para transportar para coletar melhor coletar o sangue e se chama o sinus venosos que permite fazer isso para explicar o que vocês vão ver daqui um minuto vou voltar na apresentação stop share share screen yes e paf paf le voilà voilà lá é a representação o osso que você vê aqui amarelado é o famoso osso que está entre os olhos você vê bem que os olhos as orbitas não tem um desenho que eu mostrei tem uma outra forma mas tudo bem e você vê as relações comparadas tem muitas relações com os elementos isso é a famosa imagem da relação speno-basilar e lá você vê bem um corte dos dos sinus venosos que você vê bem transportar o sangue e permitir uma comunicação entre os líquidos que são no cérebro você certamente enxerga a parte cinza e a parte branca do cérebro então isso é banhado de líquido cefalo-acidiano que pode comunicar com o sistema venoso graças a essas granulações que você vê nos sinus que se chamam as granulações arachnoides mas não importa muito hoje lá você vê todo o conjunto dos sinus que permite entender um pouco como isso funciona e lá você imagina toda a drenagem venosa do cérebro vai se terminar nessa 7 como que eu poderia mostrar essa 7 meu Deus do céu eu vou fazer anotar ah spotlight ah sim então você vê essa coisa aqui ok consegui essa coisa aqui é o fim de toda a coleta de sangue venosa e isso é o início da veia chamada jugula você vê que ela é acompanhada com nervos aqui nervos 9, 10 e 11 vão passar aqui no famoso forame jugula não vou insistir nisso nem nisso não vou falar disso hoje o que me interessaria é mais de olha essa imagem eu vou terminar com isso lá você vê a imagem de crânio no qual você vê a poise a tenda do cérebelo você vê a célula túrcica a célula túrcica significa uma parte do a parte do do esfenoide e você vê o osso aqui isso é o osso tem essa coisa isso é o osso esfenoide é etmoide perdão é etmoide aqui e aqui o osso esfenoide esses são os famosos processos clinoides lá é o encontro aqui no espaço da foz que é aqui e aqui da tenda não vou falar disso isso é um pouco complicado falar hoje nos olhos todo esse sistema deve ser muito bem entendido como uma conexão vascula super importante aqui você vê o sistema vascula super importante do cérebro e aqui é uma veia e uma artéria uma artéria vertebral e essa outra artéria vertebral que vem d'autre lado que vão formar aqui a veia a artéria perdão a artéria basilar que vão fazer uma anastomose complexa aqui o triângulo quadrilatero de Willis aqui que vai recuperar a artéria mais importante que é a carótida interna que vai atravessar aqui o osso temporal que vai fazer toda uma história é esse osso que você vê aqui que tem essa forma redonda isso é o esfenoide você vê que tudo isso está vindo da crossa da aorta e lá a artéria que vai se tornar a subclávia portanto você entende que para um osteopato que sabe trabalhar um problema de artéria comprimida no desfiladeiro torácico cria problemas de vasculinação no cérebro enfim consegui fazer isso ok já são pouco mais que nove horas eu vou parar aqui a semana que vem eu vou atacar mais em profundidade o assunto espero que vocês entenderam o assunto das torsões no corpo como conjunto torsão do pé torsão do enrolamento das fibras torsão do DNA torsão do ARN que todo mundo está doido para ser vacinado enfim todo esse conjunto de elementos isso que torna absolutamente interessante ter uma visão um pouco global da anatomia da fisiologia humana para entender que tem também torsões no crânio torsão no sacro torsão e como a gente pode tratar isso e entender as consequências sobre o cérebro sobre a saúde do cérebro que está diretamente por baixo eu terminei se você deseja coloque seu microfone para me falar boa noite e pronto e eu repito que a gente se encontra daqui a uma semana daqui a uma semana eu estarei trabalhando em trabalhando em Recife não seja com medo de tudo você tem que trabalhar tem que fazer coisa precaução sério edita as aglomerações e pronto Felipe a próxima conferência vai ser quando o domingo mesma coisa quinta de oito a nove mesma coisa sei tchau meus queridos até uma semana tchau tchau